Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara, desta quinta-feira, dia 23 de março de 2023. Ciclismo, atual bicampeã, a equipe da Fundo Esporte iniciou com bons resultados na Copa São Paulo de Ciclismo, com a etapa disputada em São Carlos no último domingo. Mesmo com uma equipe reduzida, contando com sete ciclistas, a cidade conseguiu seis pódios. Os campeões foram Pedro Henrique Rodrigues, na categoria Juvenil, Rafael Generoso, na categoria Elite Masculino, Marcos Rosa de Moraes, pela categoria Master A e João Mantovani, na categoria Master C. Com estes resultados, o ciclismo da Fundo Esporte também garantiu o título da primeira etapa da Copa São Paulo. No próximo dia 2 de abril, vai até Catanduva disputar a segunda etapa desta competição, com quatro camisas de líderes. Paulista da Série A2, Novo Horizontino e 15 de Piracicaba estão classificados às semifinais. Em Novo Horizonte, o Tigre fez a lição de casa e derrotou novamente o Oeste pelo placar de 1x0, no estádio Jorge Ismael de Biasi. O único gol do jogo foi marcado por Roberto, ex-lateral esquerdo da Ferroviária, na segunda etapa. Como havia vencido o primeiro jogo também por 1x0, o time de Novo Horizonte já jogava pelo empate para garantir a classificação. Em Piracicaba, o Nhoqui empatou 100 gols diante da portuguesa Santista. Como venceu a primeira partida por 2x1, conseguiu a classificação com um empate. As semifinais ficaram definidas, com a Ponte Preta encarando o 15 de Piracicaba, enquanto o Novo Horizontino enfrentará o Noroeste. As datas dos confrontos serão divulgadas em breve pela Federação Paulista de Futebol. Futebol Feminino A tarde desta quarta-feira foi bastante movimentada na Fonte Luminosa. A Ferroviária recebeu a equipe do Internacional e, de virada, conseguiu a vitória pelo placar de 3x2, em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão Feminino Sub-20. Em jogo bastante equilibrado na primeira etapa, as gurias coloradas abriram vantagem aos 28 minutos, após belo passe de Gabi Bershow para atacante Yasmin dominar a bola dentro da área e chutar na saída da goleiriane para fazer um a zero. Porém, o cenário mudou muito no segundo tempo. A treinadora das Guerreirinhas Grenas, Júlia Paceiro, fez a alteração que recolocaria a equipe no jogo, sacando o atacante Raíssa Oliveira, dando lugar justamente para a xará Raíssa. A camisa 9 conseguiu marcar o gol de empate aos 25 minutos depois do cruzamento de Giovana pelo lado direito, desviando a bola para o fundo das redes. O volume de jogo era maior pelos lados Grenas e a equipe conseguiu a virada aos 39 minutos. Fernanda recuperou a bola no campo de defesa do Inter, invadiu a área e cruzou na medida para a Raíssa, que dominou e chutou na saída da goleira Bianca para fazer 2x1. Quando o placar parecia definido, a equipe do Internacional foi para o campo de ataque e não demorou muito para conseguir chegar ao empate. Ali se fez grande jogada pelo lado direito, driblou o Catarina e cruzou na área para Yasmin, que bateu para o gol. Iane acabou espalmando a bola que caiu nos pés de Gabi Berchon, que apareceu livre para mandar a bola para o fundo das redes. Isso aos 41 minutos. O empate parecia estar de bom tamanho para as pretensões sulistas. Porém, no apagar das luzes, aos 51 minutos, as Guerreirinhas Grenas conseguiram o gol da vitória. A Raíssa recebeu a bola na entrada da área e bateu forte no canto esquerdo da goleira Bianca, que acabou espalmando a bola de novo para os pés de Luana Gusmão chutar e fazer 3x2, decretando assim a vitória Grenas na fonte. O resultado mantém a equipe araquarense na liderança do Grupo B, com 6 pontos, ao lado de São Paulo e América Mineiro. Na próxima rodada, a Ferroviária terá pela frente o Grêmio, partida que acontece na próxima quarta-feira, às 3h da tarde, no estádio Ayrton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul. Falando agora do futebol masculino da Ferroviária, após o rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Paulista, o clube começou a se movimentar no mercado para se reforçar, visando a disputa do brasileiro da Série D, que tem início previsto em maio. O clube está próximo de contratar o zagueiro Mailson, que estava defendendo o Ipatinga. O jogador de 35 anos já está em Araraquara e poderá ser anunciado em breve. Ele possui passagem por diversos clubes do Brasil, como CRB, Internacional, Campinense, Tombense, Vila Nova de Minas Gerais, Tupi, Caxias, Uberlândia e Floresta do Ceará. Além de passagens pelo exterior, como no futebol português e também indiano. A locomotiva espera definir também a situação de outros jogadores que disputaram o Paulistão, e que possui contrato até abril, pelo menos a maioria deles. Existe a possibilidade de permanência do goleiro Saulo e também do meia-atacante Tony Anderson para a disputa da Série D. Os goleiros Jean e Léo Al, o lateral-direito Bernardo, os zagueiros Ronaldo, Matheus, Fernando e Bordom, os volantes Pablo Gabriel, Xavier e Tomás, e os atacantes Almeida, Antônio Gabriel e João Veras estão treinando no clube. Os laterais-esquerdos Sanches e Frank, este emprestado pelo Mirassol e que teve lesão no LCA no ano passado, se recuperam de lesões. No Brasileiro da Série D, a Ferroviária está no grupo A7, ao lado de 15 de Piracicaba, Inter de Limeira, Maringá, Cascavel, Crack de Goiás, Operário do Mato Grosso do Sul e Patrocinense. Com jogos de turno e retorno, a estreia da locomotiva será diante do Operário, no dia 6 ou 7 de maio, na Fonte Luminosa. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal, rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima!